Música Chegada ao mercado europeu em 2012, a Honda MC então na versão 700X rapidamente atingiu uma popularidade assinalável, tornando-se um sucesso de vendas. As razões do seu sucesso são várias. O motor bicilíndrico inovador, com um longo curso dos pistões para potenciar um elevado binário e uma economia de combustível assinalável, juntamente com uma posição de condução desafogada e descontraída, favorecida por uma suspensão confortável, são o complemento ideal para um estilo aventureiro que facilita uma utilização polivalente em qualquer tipo de ambiente rodoviário. Ao longo dos anos, a Honda foi continuamente aperfeiçoando esta fórmula de sucesso. Em 2014, a cilindrada do modelo foi aumentada, passando 670 para 745 centímetros cúbicos. Em 2016, uma intervenção estética tornou o modelo mais atrativo, com o reforço do estilo de aventura. Recebeu novos instrumentos, uma atualização do sistema DCT, a dupla embaragem que torna a caixa de velocidades automática e iluminação integral em LED. Em 2018, foi melhorada com a adoção de controle de tração. Mas em 2021, a entrada em vigor da norma Euro 5 obrigou a Honda a mais uma intervenção nesta sua best-seller e os engenheiros nipónicos não se inibiram a investir o seu tempo e conhecimento numa renovação completa deste modelo, que registra mais de 75 mil unidades vendidas na Europa desde o seu lançamento, 7 mil e 30 delas em Portugal. Para 2021, a Honda NC750X apresenta-se com mais 3 kW de potência máxima e um regime máximo mais elevado a 600 rotações por minuto, fruto de renovações no comando das válvulas e na eficiência do fluxo de gases da admissão e do escape, este último agora fabricado em aço inox. Dois veios de equilíbrio reduzem as vibrações e uma nova embreagem deslizante e assistida, na versão com caixa convencional, reduz a carga na maneta em 20%. As relações de caixa foram revistas, tornando a condução mais dinâmica e o novo acelerador eletrónico aumenta automaticamente a rotação do motor nas ruptões, oferecendo maior suavidade e eficiência. Outra novidade está nos 3 modos de condução pré-definidos, Sport, Rain e Standard, que além de modificarem a entrega de potência, também fazem corresponder a cada um mapas específicos do DCT. Uma nota curiosa, divulgada durante a apresentação deste novo modelo, revela que em 2020, 55% dos 4.200 motociclistas que compraram uma Honda MC750X, optaram pela versão com caixa DCT, o que revela a excelente aceitação deste sistema exclusivo da Honda, que eleva o prazer de condução para um patamar muito elevado, difícil de explicar e uma vez que se experimenta, dificilmente se esquece. Um quarto modo user permite ao condutor combinar a seu gosto as definições preferidas dos diversos parâmetros de potência, do efeito travão motor e do controle de tração, que agora se revela muito menos intrusivo, contribuindo para um significativo aumento da segurança e uma maior confiança e prazer durante a condução. A reconhecida economia de combustível mantém-se, com o fabricante a anunciar valores empíricos de 3,53 litros aos 100 km, modo WMTC, mas que na prática, e em andamentos despreocupados, dificilmente ultrapassa os 4 litros aos 100 km, garantindo autonomias práticas a rondarem os 300 km. O quadro foi modificado, abrindo caminho para linhas mais apuradas, com as carnagens inferiores e superiores redesenhadas e de menores dimensões. No local onde normalmente se encontra o depósito de combustível, que agora tem uma capacidade de 14 litros e está colocado debaixo do assento, encontra-se o exclusivo compartimento de arrumação, que viu as suas dimensões aumentadas, facilitando a arrumação de capacetes ou objetos de maiores dimensões. A altura do assento é 30 milímetros mais baixa, graças a uma ligeira redução no curso de suspensão. A forquilha dianteira de 41 milímetros de diâmetro tem agora um curso de 120 milímetros, sendo antes de 153,5 milímetros. O monoamortecedor traseiro, que possui a afinação da pré-carga da mola e sistema de instalação ProLink, tem agora 120 milímetros de curso, tendo anteriormente 150 milímetros. O novo ecrã para-brisas garante uma proteção aerodinâmica satisfatória e o novo painel de instrumentos em LCD a cores é mais completo, muito legível, com um visual agradável e permite gerir os modos de condução por meio do botão de seleção instalado no punho esquerdo. Uma outra novidade para 2021 é a instalação de série de uma tomada USB-C. Os piscas traseiros receberam a função de emergência, que no caso de uma travagem que provoca uma desaceleração de 6 ou mais metros por segundo, faz piscar as luzes, alertando os condutores que seguem atrás para uma potencial travagem de emergência. Caso o ABS entre em funcionamento, o sistema ativa-se com uma desaceleração de 2,5 metros por segundo. Os piscas também têm agora uma função de cancelamento automático e em vez de um temporizador simples, o seu funcionamento assenta na comparação das diferenças de velocidade entre a roda dianteira e a roda traseira. O conjunto é agora 6 kg mais leve e apresenta uma distribuição do peso de 48,52 entre a dianteira e a traseira. O peso em ordem de marcha da versão DCT cifra-se em 224 kg. A nova ANC 750X já está disponível nos concessionários Honda e conta com uma grande gama de acessórios opcionais que a tornam ainda mais à medida e ao gosto de cada condutor. Pode ver o teste completo em andardemoto.pt Subscreva a nossa newsletter e o nosso canal de YouTube e siga-nos nas redes sociais para ficar a conhecer as mais recentes novidades do mundo das motos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto